E aí, pessoal, beleza? Aqui o Luciano Matucchi com vocês de novo aqui no canal Batucano. A gente vai continuar falando sobre eletrônica, dessa vez a solda de um conector e cabo usado P10, que é esse cabo aqui, esse conector no caso, que é muito comum para uso em guitarra, baixo, periféricos, para ligar o instrumento em linha em uma mesa de som, por exemplo. Tem N utilidades. É um cabo desenvolvido no século XIX para telefonia e era utilizado para fazer as conexões entre as ligações que as pessoas faziam. No caso, então, o técnico numa switchboard ligava em um conector e no outro para poder completar as ligações. Foi desenvolvido para isso e posteriormente usado em instrumentos elétricos para conectar o instrumento ao amplificador, por exemplo. No caso, a gente vai fazer um cabo P10 mono, né? Esse cabo aqui, vocês podem ver que os conectores estão diferentes. O cabo que estava inutilizado, eu acabei usando para poder ficar aqui no estúdio, para caso queira colocar em algum instrumento ou gravar algum instrumento na placa de som direto. Esse cabo, a nomenclatura em inglês dele é chamada de TS 1 quarto. 1 quarto de polegada pelo diâmetro dele e TS porque significa tip ou ponta aqui, onde é conectado o cabo positivo, e sleeve, que é essa parte aqui maior onde é conectada a malha, né? Da família dele ainda existe o TRS ou TRS, que é o cabo P10 estéreo ou balanceado, né? Onde você tem um anel aqui no meio, T de tip, S de sleeve e R de ring. Ou mesmo você tem os mini P10, né? Que são chamados de P2, que são os cabos mais comuns aqui de fone, né? Tem o P3 também, que no caso seria chamado de TRS, que tem aí mais dois anéis ou três anéis. Isso aí vai dependendo de cada anel de acordo com uma função, né? No caso do P3, ele controla tanto o som estéreo dos fones, de cada fone, mais um fio para o microfone, né? Então, bora lá para o vídeo. A primeira coisa é encontrar um P10 no cabo usado, nesse caso. Retirar tanto a malha quanto o positivo desse cabo. Lembrar sempre de passar a proteção externa do cabo por dentro dele antes de descascar. E aí aqui, descascar o cabo até chegar na malha e no cabo positivo. Depois de ter feito isso, separar a malha desse cabo positivo e enrolar todos os fios da malha para que se crie uma resistência na hora de passar o estanho. Aqui, coloca-se então o estanho primeiro na malha, depois descasca-se a parte positiva do cabo, também para ser passado o estanho. Passa-se o estanho nessa parte positiva. Aqui é entortar um pouco a malha para facilitar o encaixe no P10 e para criar uma distância entre os dois cabos. Solda-se então a malha na parte metálica correspondente no conector P10. E aqui, para fortalecer a conexão positiva, corta-se um pedaço de Hellerman, esticando ele um pouco para facilitar o encaixe. Coloca-se no cabo positivo. Solda-se o cabo positivo na parte correspondente no P10. Na sequência, coloca-se a Hellerman na parte do conector junto ao cabo e passa o fisqueiro para criar uma resistência, porque geralmente acontece de quebrar o cabo bem nesse local. Aqui, com o alicate, prende-se a parte externa do cabo nessa abraçadeira que já vem junto com o conector P10 para criar mais resistência no cabo, no caso de algum puxão ou de queda. E pronto, o cabo já está feito. É simplesmente rosquear o invólucro externo dele e está pronto para uso. Legenda por Sônia Ruberti